Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais essa nossa conversa. Sou o Thiago Lopes, doutor em Psicologia, especialista em autismo precoce. Estou aqui com a Sibeli para a gente bater mais um papo. Quer se apresentar, Sibeli? Quero. Eu sou a Sibeli Causa, sou fisioterapeuta, pedagoga e analista do comportamento. Estou aqui para o nosso bate-papo. Com a apresentação dela, não tem nada a ver, né? Sou fisioterapeuta, pedagoga, analista do comportamento, faço pão de fermentação natural. Estou brincando. Bem de bolacha. Não sei o que você vai se apresentar. Pedagoga e filoterapeuta, narista do comportamento, sacanagem. Pô, para, está esfregando na cara da gente. Eu sou a Júlia Weber, sou neurologista infantil aqui na cidade de Sinop, Mato Grosso. E o André. Meu nome é André Medeiros, eu sou psiquiatra e atendo em Sinop, Mato Grosso. Então, gente, como vocês já perceberam, nós estamos em Sinop. Nós somos parceiros aqui da clínica também com a Tatiana de Chocais, psicóloga. E estamos agora, como associados, fundando o Instituto Tintin, que é a nossa parceria. A Sibeli vem também com a Téa Britária e a gente está nesse processo, nesse projeto aqui. Agora conhecendo os médicos que são referentes na região, batendo papo sobre diferentes aspectos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Aspectos também das famílias que estão ali nesse cuidado. Enfim, a gente está tentando bater papo de forma mais ampla, né? E é interessante porque a gente estava tendo uma conversa anterior aqui com o pediatra e com a psiquiatra. E a gente foi para lados que a gente não geralmente costuma pensar. Muitas vezes a gente vai falar de autismo, a gente vai falar de sintomas, de diagnóstico, vai falar de tratamento. Mas a gente esquece de falar da família, esquece de falar dos cuidadores, de saúde mental, de família. E é muito frequente nós termos, por exemplo, nas famílias de crianças com autismo, ou um espectro ampliado nos pais, ou um espectro do autismo não diagnosticado nos pais. Mas mais frequente ainda são outros tipos de transtorno, como transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social. Eu vou começar com o André, depois a gente avança, para a gente poder ir conversando um pouquinho. Você recebe também famílias hoje no seu consultório que são pais de crianças com autismo, que são famílias atípicas ali? Como eu atendo muito adulto, né, Thiago? Então a gente acaba cuidando das famílias que têm pacientes com teia. E a gente sabe que a incidência em familiares que tem alguém com teia na família, a incidência de depressão e de ansiedade é maior. Por várias questões, né? Eu acho que entra toda a questão da dinâmica familiar. Então, assim, você pega uma mãe que tem que cuidar por mais tempo do filho, tem que se reorganizar. E tem outros filhos, né? Então toda aquela dinâmica e aquela estrutura familiar, ela muda um pouco. E, assim, o adolescente, por exemplo, eles sentem muito isso. É verdade. Então essa incidência, principalmente de ansiedade e depressão, em famílias que têm alguém com teia, é maior. É um cuidado maior que a gente precisa. É muito fator de risco. Mas sabe o que eu vejo também? Muitos pais, depois de receber o diagnóstico do filho de autismo, eles, principalmente a mãe, ela esquece dela mesmo. Ela esquece que tem uma vida, que ela tem que se cuidar, que ela tem que lembrar dela. Ela vive uma vida para o filho, para falar, não, meu filho tem que andar, meu filho tem que falar, meu filho tem que fazer isso, tem que estar aqui. Mas ela vai se afundando, vai entrando num quadro depressivo e isso acaba refletindo. Às vezes o filho se desorganiza por causa da mãe, que a mãe se esquece dela. E quando a mãe vai atrás, procura ajudar para ela, também é nítido o reflexo na criança. Tudo flui melhor também. Quando a mãe lembra, eu também existo, eu preciso me cuidar. Não só o meu filho, tudo tem que andar numa harmonia na casa, para ter uma harmonia familiar, no tratamento, ter bons resultados. Vocês costumam abordar essa família e dizer assim, olha, você também precisa de tratamento. Às vezes chega para mim o paciente e eu penso assim, poxa, esse pai precisava tanto de um tratamento. Será que ele sabe que ele está no espectro? Como que é para vocês ali no consultório abordar? Vocês tentam já na primeira consulta falar com essa família? Ou vocês esperam? Como que é esse dia a dia de vocês ali? Esse processo que a Júlia falou, acaba sendo um processo de luto, né? Porque você tinha um desejo de uma criança, que você imaginava que ia se desenvolver de uma maneira, e você vê que é outro jeito que vai acontecer. Então não deixa de ser um processo de luto, né? Verdade. E esse processo de luto, para você elaborar e trabalhar ele, é muito individual, cada um vai fazer de um jeito. Então eu acho que desde o diagnóstico, né? Ou da hipótese, é legal a gente começar a trabalhar a família, assim, para buscar ajuda, buscar acolhimento, buscar apoio, né? Também. No meu consultório, no caso, eu não atendo adulto, eu atendo apenas criança. Porém, é muito comum ter pais autistas sem o diagnóstico, não estar em um laudato, também, de espectro, tem algum outro transtorno. E principalmente os pais, né? Meninos, falam assim, não, meu filho, é igualzinho a ele. Se ele é autista, eu também sou autista. Aí, você fala, aham, acho que sim. Tipo isso. E aí, já acho que você fazia isso, aquilo. Aham, igualzinho. Comecei a falar com tal idade. Socializava na escola com 10 anos. Hoje eu não gosto. Trabalho num ambiente que é fechado, com pouco contato. Então, eles procuram, ajudam, falam, olha, é melhor procurar um psiquiatra para ver, de fato, se tem um diagnóstico ou não. E é legal quando os pais vão atrás do diagnóstico e são laudados. Ele fala, nossa, agora eu entendo tudo o que eu sofri na minha infância. Eu entendo porque eu era daquele jeito, porque eu sou autista. Então, eu não quero que o meu filho sofra as mesmas coisas do que eu sofri. Então, eu vou procurar o melhor tratamento, vou procurar a melhor intervenção e estimular melhor o meu filho. Então, tem um ponto positivo. Tem a parte do luto, sim, que também tem algumas famílias que vivem isso. Mas também tem outras famílias que veem a parte positiva. Eu também sou. Tem como melhorar. Tem como dar certo. Sabe que me deixou uma dúvida, doutora Júlia. Como que eu diferencio quando eu encaminho para um psiquiatra ou para um neurologista? Eu acho que as famílias têm um pouco de confusão sobre o papel do psiquiatra e o papel do neurologista. Então, vocês conseguem me ajudar? Quando que a gente... Quem está indicado? Existe uma questão social aí também. Porque dentro da psiquiatria, eu acho que existe um estigma, né? Da própria psiquiatria, que é uma questão histórica. Então, eu acho que alguns pais, eles tendem a procurar mais o neurologista ou o neuropediata por essa questão. Então, eles imaginam que o psiquiatra, ele não tenha essa expertise do neurodesenvolvimento ou não consiga lidar com isso, né? Então, eu acho que também tem um certo preconceito na procura do psiquiatra em alguns lugares. Acha que o psiquiatra é restrito à área medicamentosa e não? Ou não. Eles veem assim como estigma. Ai, psiquiatra? Psiquiatra é médico de louco. Mais ou menos assim que eles falam. Então, também tem esse estigma. Então, às vezes, pelo neuro é outra via. Mas entre neurologista infantil e psiquiatra infantil, ambos atuam tanto do transtorno do neurodesenvolvimento, até que para fazer neurologia infantil, previamente você tem que passar pela pediatria. Então, todos esses passos do desenvolvimento infantil, na residência, então, a gente acompanha. A gente tem que saber, ai, tal idade tem que fazer isso. Com tal idade tem que estar andando desse jeito. Então, a gente tem esse conhecimento também. Então, são duas grandes áreas que estão à disposição dos pais para fazer avaliação, para ver o que está de atrasado, o que falta, o que a gente está de melhor ali, que pode, sim, fechar um diagnóstico e ter um indicar os melhores tratamentos para procurar. Eu acho que tem aspecto clínico também no que ela falou. Assim, pacientes que têm mais um perfil de... Têm um diagnóstico de Téria, têm um perfil mais disruptivo, de alteração de comportamento, sabe? E o quadro ansioso, depressivo, acaba indo para o psiquiatra. E o perfil de pacientes com epilepsia, com uma questão mais neurológica, eu acho que, clinicamente, também a gente... No consultório, eu acho que a gente acaba diferenciando. Tem uma prevalência maior de um tipo de situação e do outro. Agora, em relação a esse estigma da psiquiatria, eu tenho percebido... É claro que ainda não é o ideal, mas se a gente parar para olhar, nos últimos 10 anos, uns 5, eu vejo uma diferença muito grande em relação à percepção do psiquiatra no Brasil. Acho que depois da pandemia, né? Muito. E eu acho que, assim, ó, geração Z, tem um monte de problema com todas as gerações, mas um, eles são bem melhores que a gente. Tem bem menos preconceito com saúde mental, tem bem menos problema de se tratar, seja por psicólogo, por neuropsicólogo, seja por psiquiatra, seja por medicação, seja por terapia. Tem muito mais facilidade de conversar sobre, de se tratar, de buscar ajuda. E aí, é uma coisa interessante que já não é mais o que a gente tinha de perfil, porque antes só mulheres faziam isso. Hoje os homens já estão muito mais tranquilão, porque antigamente, ah, esse cara, isso é frescura, isso é coisa de fresco. Eu não busco remédio, eu não preciso de tratamento. Aí você vai ver o cara que está se tratando na cachaça ali, todo dia tomando uma caninha no barco do hospital. Está se tratando errado ainda. Então, eu acho que esse estigma deu uma diminuição, na verdade. Eu também acho. Mas, como eu falei, eu acho que isso é um processo histórico também. A psiquiatria sempre, sempre assim, né? Se a gente pegar a década de 60, 70, até nas questões do TEA, né? Não se fazia diagnóstico de TEA naquela época. Os casos graves que eles faziam, eles trancavam o hospital pelo tempo. Então, na minha residência, tem uma história interessante que existia um hospital na cidade que eu fiz residência, que ele estava passando por uma intervenção federal de fechamento. E você tinha pacientes ali institucionalizados por muito tempo. E você via pacientes com TEA. E pacientes que foram abandonados, com 14, 15 anos, que a família deixou lá. Assim, não por culpa da família, mas porque você não tinha recurso nenhum. E esses pacientes, eles cresceram no toxico. Então, assim, eu pude ver o que é um paciente não ser cuidado e passar por momentos, assim, de vulnerabilidade e, assim, descaso total de cuidado de saúde. E a psiquiatria, esse era o padrão da psiquiatria, né? Até o início dos anos 2000. Então, esse estigma, ele vem de algum lugar. Não é culpa da sociedade. A psiquiatria, ela imputou isso também. Agora, aquela coisa também, tem uma situação nossa, na época, de ignorância também, né? A gente descobriu, a gente sabe mais sobre o cérebro nos últimos 20 anos do que nos últimos, nos 2 mil anos anteriores. Nós aprendemos mais sobre o cérebro nos últimos 20 anos do que nos 2 mil anos anteriores. E eu não acho que é tão absurdo eu fazer uma afirmação dessa. Já vi outras pessoas fazendo uma afirmação como essa. Porque agora a gente tem muito mais compreensão dos processos neurobiológicos, psicológicos, fisiologia, funcionamento do cérebro, né? Antigamente, a gente não tinha tanto, né? É claro que muita coisa era antiética, fazia coisa muito por tentativa e erro. Mas a psicologia, eu não consigo pensar tão diferente, né? Começo a pegar os estudos dos anos 50. Antiético pra caramba nos padrões de hoje, né? Eu acho que tem uma coisa do estigma, realmente, porque a psiquiatria também pega muitos casos muito pesados, muitos casos muito difíceis. E aí acaba que, de certa forma, pega esse estigma. Mas aquela coisa também, ninguém tá querendo pegar no meu lugar, né? Eu pego muito transtorno grave de comportamento. Pô, mas ninguém tá querendo pegar também, né? Então, a gente tá dando conta... Ah, estigma não, cara. Eu tô dando conta de coisas que ninguém tá dando aqui. Também tem isso. E dentro disso que você tá falando, você sabe qual que é o tratamento padrão ouro pra caso de depressivo grave? Ainda hoje, é um tratamento de 1920, a ECT. Entende? A ECT, por muito tempo, foi estigmatizada porque era usada como uma ferramenta de punição. Explica um pouquinho o que é o ECT. A gente, às vezes, não vai ter gente que não quer dizer falar. E aí, gente, pra você usar com o seu marido. Tô brincando. É, ECT é eletroconvulsoterapia, né? Então, é um procedimento que a gente induz uma corrente elétrica no cérebro do paciente. Hoje em dia, é um procedimento feito em centro cirúrgico, com sedação, com todas as avaliações pré-anestéticas, né? Então, o paciente, ele não sente nada. Então, suspende luz no marido. É, marido. E é um tratamento... Faz sem sedação. Então, era isso que você fazia. É, é, é. E pelo estigma da ECT, assim, a gente não vê psiquiatras até indicando tanto, mas é, às vezes, que pode... Que o paciente, ele pode conseguir sair de um quadro depressivo grave, né? Em relação a isso, eu tenho uma experiência pessoal. Hoje, quando eu paro pra olhar, todos, eu não tô dizendo alguns, todos os meus amigos de infância, tem filhos no espectro. Com exceção de um, que aos 19 anos, foi diagnóstico com esquizofrenia. Ou seja, a gente era uma gangue muito... Boa. Normalzona. Boa, boa, boa. Era muito boa, sim. Aí, é... Agora, esse meu amigo com esquizofrenia, ele tinha esquizofrenia de tipo catatônico. E tem de catatônica. E parava completamente o funcionamento. E aconteceu uma recorrência muito grande a catatonia. Enquanto ele não fez ECT, não estabilizou o tratamento dele. Hoje, ele tem dois filhos, é casado, tem uma vida muito mais fluorescente. Só aconteceu depois do ECT. Então, a gente ainda tem muita estigmatização de algumas coisas que são necessárias. Não é uma escolha tão, tanto escolha, né? É que nem algumas das crianças que a gente estava vendo hoje, discutindo, por exemplo... Contextualiza só que a Júlia hoje acompanhou a gente nas avaliações aqui. É verdade. Aí, Júlia, né? É que nem, por exemplo, a gente discutindo crianças que a gente via risco de TDAH. E, cara, TDAH, a terapia sozinha não vai resolver. Não tem muito jeito. E eu vejo que no autismo, muitas vezes, também tem essa coisa do estigma. Eu quero acreditar que no meu filho tem qualquer outra coisa. Mas não autismo. Eu vejo, às vezes, famílias... Esse tempo atrás veio um pai, e aí eu começava fazendo a avaliação com a psicóloga lá junto, e a gente fazendo a observação, e pegando os sintomas, né? E apresentando. Para cada sintoma, o pai tinha uma justificativa. Então, ele precisava de 14 justificativas para uma coisa que eu resolvi com uma palavra. Uma frasinha. Transtorno de espectro autismo. E eu vejo isso acontecer muitas vezes como uma forma de não ter que enfrentar um diagnóstico que, para ele, é um susto muito grande, gera muita insegurança. Tem o estigma. Tem o estigma. Como é que você tem visto isso no consultório hoje? Essa coisa do estigma em relação aos pais do diagnóstico e das famílias? Porque, muitas vezes, a família ampliada é que tem uma pressão muito maior. Às vezes, o núcleo familiar ali já entendeu, já aceitou, já está realmente querendo avançar. Mas tem uma pressão muito grande da família ampliada também. Tem de tudo no consultório. Tem pacientes que eles negam, encontram todas as justificativas possíveis. Ah, porque ficou muito tempo na TV. Por que ele é preguiçoso? Ah, ele gosta de ficar fazendo só isso e a gente não estimula ele em casa. E daí, tem algumas crianças que, nessas, vem... Porque a escola fala, olha, não, fulaninho está fazendo isso, isso e isso. Tem que fazer avaliação. Tem outros pais que já procuram previamente, já vê sinais, sintomas, procura um consultório para já fazer uma intervenção. E tem outros que eles vêm com medo. Às vezes, recebem um diagnóstico. Eles não gostam do diagnóstico, não aceitam, porque eles não querem acreditar que o filho esteja dentro do espectro. E eles começam também a pipocar entre vários médicos e sempre recebem... Até o que quer. Até o que quer. Tem pacientes que vão em vários médicos, não contam que foi em outros médicos que já foi laudado para ver se o médico vai falar a mesma coisa. E, de repente, encontra alguém que fale o que ele quer. Ah, não. Esse eu gostei. Falou o que eu queria. Ou ele foge da realidade, também recebe o diagnóstico. Pode. Fica anos sem ninguém, não aceitando, entrando no processo de luto. E depois de alguns anos, fala, agora eu aceitei, agora eu vou fazer o tratamento. E o único prejuízo ali é para a criança. É para a criança. Esse diagnóstico não vai sair, né? É. Não chega um consultório que a gente nunca vai saber, né? Que não percebe, não vão levar... Principalmente um nível 1, né? Exatamente. É bem comum. E aí, a vida toda sofre aquele indivíduo. O que é muito comum também é a gente pegar os irmãos, né? Às vezes, a gente tem um irmão mais grave, nasce, e aí eles não trazem os pequenininhos para a gente ver nunca. Fala, mas cadê o neném? Quero ver. Ai, não. Porque é muito difícil trazer dois. E aí, depois passa dois anos, fala, velho, dá uma olhada. O que você acha? Estou achando meio molinho. Está caindo bastante. Você está com o médico para a gente dar uma olhadinha ali? Diagnóstico. Mas no nível 1, também no consultório, em vez de ser pequenininho, eu acabo recebendo... Também o André deve ser bem. Adolescentes já num quadro depressivo, um quadro ansioso, porque eles querem se encaixar na sociedade, e eles veem que eles têm uma dificuldade, então vem com outro transtorno, e você vai ver que ele tem aquilo. Mas, no fundo, foi um TEA que nunca foi estimulado corretamente e está apresentando os prejuízos na adolescência. Geralmente, o adulto com TEA, ele chega no consultório por outras queixas. Ele chega deprimido, ele chega muito ansioso. E, geralmente, tem uma coleção de diagnóstico errado. Ele já foi diagnosticado, professor, de personalidade borderline, já foi diagnosticado com... Bipolaridade. Bipolaridade. É. Já. E aí, você vai ver, não, nível 1, né? É. Sabe o que eu vejo muito acontecendo também? Tem um histórico de relacionamentos abusivos em adulto com autismo. Muitas vezes, eles colecionam histórico de relacionamentos abusivos. Porque é muito ingênuo. Porque não percebe. Porque não sabe quem está enganando, quem está mentindo, quem não está mentindo. Uhum. Casos de mulheres adultas que descobrem, depois do diagnóstico, que vai revisar a vida afetiva e descobre que foi estuprada, não sabia que aquilo era estupro. Uhum. Porque, não, mas eu aceitei. Não, não, peraí. Você foi levada a aceitar, sob o uso de substância, em tal e tal circunstância, o nome disso, né? Uma relação abusiva em vários aspectos. E aí, chega muitas vezes com realmente muitas comorbidades. Realmente está sentindo... Está tendo um outro... Um quadro de ansiedade. Mas o eixo central não é aquele, né? E até pela falta de cognição social, né? O paciente, ele não percebe aquele abuso, aquela relação, né? Também. E eu vejo, infelizmente, no consultório, chega também crianças pequenas, dois, três anos, que foram vítimas de abuso, geralmente alguém da família, porque não sabe contar, não sabe falar, olha, isso é errado, ou fez algo de diferente, mexeram comigo, porque não tem nem repertório, e são vítimas mais fáceis. infelizmente isso acontece. E é importante... A família está de olho também, nos pequenos, com quem andam, com quem faz, qualquer sinal diferente que acontece. Sobretudo com a família. Sobretudo com a família. Porque a quase totalidade dos casos é família. É família. É família. E aí, até fiquei pensando aqui, né? A gente falou bastante de autismo, mas a gente não falou do autismo feminino. Também. E aí, agora, é algo que está muito recente, que a gente tem ouvido bastante, tem discutido bastante, como que é para vocês aqui, o que vocês percebem da diferença de diagnóstico das meninas? Percebem realmente uma diferença nesse diagnóstico de menino e menina? Eu acho gritante a diferença entre meninas e meninos. Geralmente, quando vem pequenininhos, para mim, as meninas, um, dois aninhos com atraso, geralmente tem muitos sinais, sintomas. E, às vezes, quando vem maior, é uma criança que ela faz muito face masking, né? Então, elas aprendem a socializar de uma maneira que as pessoas veem como adequada. Porém, ela tem alguns comportamentos restritos repetitivos que são muito sutis, que não dá para perceber. No meu consultório, foi uma adolescente que veio por TDH. A estereotipia dela, no momento repetitivo, era arrumar os brinquedos. Em vez de ela brincar, ela arrumava, brincava, arrumava tudo bonitinho. São coisas sutis que a gente não vê. E a escola tem muita dificuldade também em ver a menina autista, porque eles pensam quando a pessoa é autista, pensam no nível 3, algo muito grave, tipo, um estereótipo do autismo. Ou se a menina é tímida, a menina é tímida e que é aceitável pela sociedade. Até desejável, culturalmente, na cultura do Brasil, muitas vezes, que ela seja mais... Nossa, nós pegamos uma menina de 14 anos que a mãe falava assim, ela tem alguma coisa, ela tem. E todos os médicos falavam assim, ela não tem nada, ela só é tímida, você mima muito, você faz tudo. Quando ela chegou para a gente, é num nível que ela não faz nenhuma atividade de vida diária sozinha, nenhuma, nem se limpar, nem escovar o dente, nem tomar banho. E aí, nós estamos falando de uma menina que ela comunica muito bem, que ela tem o sorriso no rosto, ela é muito boazinha, então ela tem a síndrome da boazinha, ela faz tudo para te agradar, mas ela não tem básico. E quando a gente para para ouvir essa adolescente, que a gente fala assim, como ela sofre, né? Eu não consigo, eu falei, qual que é o seu maior desejo? Ela disse assim, ter um amigo. E a mãe, quando vê ela conversando com alguém, ela fala, olha, eu posso levá-las ao cinema. Ela gosta de teatro, né? Então, ela quer fazer a motivação para que faça a intervenção. Imagina o desespero dessa família. Primeiro, para agradar essa menina, entender o quanto essa criança, adolescente, sofre, né? E a gente receber esse diagnóstico só na adolescência é muito triste, então acho que a gente tem que comunicar ali, como que é na infância, a doutora Carolina ou a doutora André? Quais são as principais características que esses pais devem ter como um alerta aí nas meninas? Eu acho que meninas da infância é observar muito a qualidade da interação. não adianta chegar lá e falar Oi, tudo bem? Meu nome é Alice. Qual o seu nome? Vamos brincar? E sempre ser o mesmo comportamento. Não tem uma troca de diálogo ou às vezes começa a imitar muito o que o grupo faz para ser aceita no grupo. Então, ela tem comportamentos diferentes em ambientes diferentes também. Eu acho que a brincadeira é algo muito crucial a observar. Geralmente, as brincadeiras de meninas, elas os pais estão dizendo ela brinca super ludicamente. Faz casinha, boneca, faz tudo. Mas você vai ver é uma repetição do que acontece com ela no dia. Ou que ela vê num desenho não é algo que ela viu. Não tem medo criativo, não tem muita abstração, não tem conexão entre uma parte e outra da brincadeira. São ações soltas que se encadeiam. É apenas uma cópia de algo que ela observou e ela simplesmente repete. E na brincadeira, em vez de ela brincar com a outra pessoa, ela está perto da outra, porém não está mantendo a brincadeira em conjunto. Acho que assim, pra mim, clinicamente, é um desafio muito grande o diagnóstico em meninas, nível 1, principalmente mulheres. Porque assim, quando vai te procurar, já tem muita comorbidade. E é um monte de coisa atrapalhando e deixando aquilo obscuro, aquele diagnóstico. Tem um trabalho de diagnóstico diferencial muito difícil. E assim, o que eu tento fazer, eu tento conversar com a família, claro, fazer uma arqueologia, quase do caso. E os critérios B, eu acho que em menina é o diferencial, sabe? Porque a interação, às vezes, é difícil você pegar aquilo clinicamente. Quais são os critérios B? Vamos lá. Eu vejo muita alteração sensorial. E em menina, eu vejo muito frequentemente reclamada a textura da roupa, do calor, do barulho, do som. Da comida. Da comida, do cheiro, do gosto, do cabelo. Tem que ficar sempre preso ou sempre solto, né? É. A gente só usa vestido ou só usa não sei o que e não pode usar tal textura. É verdade. Realmente, eu não tinha repetido nisso, mas é muito frequente em menina reclamação desses aspectos de comportamento repetitivo, estereotipado, mas sob... Mas normalmente a estereotipia é mais sensível. A estereotipia é mais sutil. A estereotipia é realmente sutil. Muitas vezes é mexe o cabelo o tempo inteiro ou faz... Ou enrola o cabelo, né? Já tive uma que ficava enrolando o cabelo. A estereotipia era essa. Era bem funcional, né? Algo muito sutil, né? Igual os meninos andar na ponta dos pés, pular, flap, é sutileza. Às vezes, a comorbidade, né? Assim, você precisa de um tratamento. Você precisa tirar, às vezes, o paciente de um quadro depressivo moderado e grave pra depois você fazer um diagnóstico do neurodesenvolvimento. Às vezes, com o TDAH é muito assim. Você pega um paciente com um grau de ansiedade elevadíssimo, e aí você não consegue ver o TDAH porque a ansiedade altera. O que é o quê? Exato. O que está mascarando o quê? Hoje nós estávamos discutindo até, nós encontramos uma mãe e levantamos, você estava com a Carol, e levantou uma hipótese de TDAH pra criança. E quando a gente começou a ir, demos pra ela passar um instrumento de rastreio, ela foi respondendo essa pergunta, mas essa aqui pra mim tudo é sim também. Né? Então, assim, pô, eu tenho bico de pato, pena de pato, pé de pato, não chegou a hora que é pato, né? Então, ela entendeu que ela também tinha um risco grande pra TDAH. E aí, a minha primeira pergunta pra ela, inclusive, foi assim, você já teve alguma situação assim de depressão, uma coisa meio pura estafa? Já. Só que eu trato pra depressão e não melhora. O nome disso é burnout, mas assim, ó, é muito mais uma estafa de TDAH que força, 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 mas não tá medicado a TDAH. Não conheço nunca. Só que é aquilo que você falou, chegou pela depressão. O que ela buscou o médico foi pra depressão. E aí, o médico, às vezes, trata como uma depressão refratária porque a medicação não tá resolvendo. Mas faltou ali aquele trabalho de diagnóstico diferencial pra entender que ela tem transtorno de déficit de atenção, não tá tratado, o esforço que faz é muito grande pra manter concentração, pra manter as atividades diárias pra não procrastinar, pra fazer o que tem que ser feito. Chega uma hora que é tão exaustivo que ela entra num processo de burnout mesmo em exaustão completa. E eu falo isso como TDAH diagnosticado que teve dois burnouts e que depois que realmente identificou e tá tratado, nunca mais eu tive esse tipo de processo. E é isso, é a limpeza daquilo tudo que tá como favor de confusão. Uma das depressões mais graves que eu tratei foi no paciente adulto com TDAH, que não melhorava. Estimulação magnética, ketamina, a gente já foi pra situações assim mais lindas de psiquiatria intervencionista, não respondia. E aí quando a gente começou a elaborar esse diagnóstico de TDAH e fazer as mudanças necessárias, aí começou a melhorar. Mas isso não é uma coisa rara, é muito comum no consultório do psiquiatra. Mas até em meninos de infância, às vezes ele vem muito mais por um quadro de um possível TDAH, você entra com tratamento multidisciplinar tanto a parte medicamentosa e a não medicamentosa do TDAH, consegue diminuir os sintomas de desatenção e agitação e os pais começam a observar os sintomas do TDAH, que tava camuflado. O agitado, tá mais atento, mas não tá olhando no olho, não responde, não tem um maior olhar, não responde tanto ao nome, e não é por desatenção, porque agora ele já tá conseguindo concentrar e fazer as coisas dele, é realmente, tem essa coisa do diagnóstico. Tem um risco grande de suicídio também, até porque muitas vezes fica camuflada nas meninas e elas acabam muitas vezes optando por retirar a vida, por não ter um tratamento. Então, às vezes, enquanto família, a gente fala de repente é melhor fugir do médico que falou que tem o diagnóstico. Aquele diagnóstico tá ali, aquele indivíduo cresceu sem receber de fato o diagnóstico que ele tem, ele se sente culpado a vida toda, achando que ele tem um problema e chega num momento que ele acha que é melhor tirar a própria vida do que de fato buscar ali, porque ele não acha que ele tem nada, a vida toda ninguém achou que ele tivesse nada. Então, isso também tem que ter um cuidado. É uma coisa que eu ouço muito frequentemente em diagnóstico adulto. Pô, mas como é que foi para você? Não, alívio. A palavra que eu vejo usar muitas vezes não, fiquei aliviado agora, finalmente eu entendi. Porque muitas vezes já tem tanta comorbidade como diagnóstico principal, mas de forma errônea e aí o tratamento não funciona, né? Que no final das contas acaba sendo um alívio. Eu acho que os pais antes tinham medo de receber o diagnóstico também, você não percebia isso, Tiago? mais do que hoje. É, hoje eu acho que os pais normalmente começam a ser eu fazia igual, eu também era, né? E aí eles mesmos chegam lá no final, acho que eu também estou no espectro, né? Vamos lá, né? O que parece já chegou o nosso horáriozinho, eu queria agradecer demais a nossa oportunidade de conversa, porque acho que foi bem interessante a gente realmente de novo comprar outras áreas e pensando em outras coisas em relação a estigma, em relação ao diagnóstico, diagnóstico feminino, coisas que muitas vezes a gente não consegue conversar e a gente fica muito só no básico do quais são os sintomas que eu faço agora e eu queria realmente aproveitar para fugir do óbvio um pouco na conversa, acho que a gente conseguiu. Muito obrigado, gente. Foi delicioso conversar com vocês, obrigada, gente, adorei. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades. A doutora Julia me acompanhou hoje, maravilhosa. Foi incrível, eu amo muito. Com certeza, eu vou querer acompanhar outras vezes que os dois virem para se destacar. Adorei, adorei, acrescento bastante e aí eu acho que a importância da gente conseguir ter um momento para trocar com o médico também, para a gente conseguir expor junto com o médico também o nosso trabalho. Eu achei fantástico, obrigada pela disponibilidade, foi lindo o seu trabalho, gostei bastante de estar com você, obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada, doutora André, te conheci agora, maravilhoso também, espero ter outras oportunidades aqui em Sinop e a gente se encontrar outras vezes, obrigada. E a gente, na prática clínica, a gente precisa muito de vocês, né? Para elaborar um plano terapêutico, né? Para fazer aquilo ser validado e eficiente, né? Só a figura do médico não basta, né? E é importante a nossa parceria, saiba o que pode contar com a gente, a gente vai estar aqui, vou estar aqui em Sinop de três em três meses para estar reavaliando os nossos pacientes. Grava essa parte dos três em três meses. Eu te aguento, não faço isso. Eu venho, eu compro. Gente, vocês querem deixar as redes sociais de vocês ou alguma forma de contato só para quem tiver interesse? Claro, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz com o convite de participar do podcast, de participar acompanhando vocês na manhã de hoje, foi muito enriquecedor porque a gente pode ter interfaces diferentes e cada um contribui com uma visão e ver o melhor para o paciente, né? Então é muito legal ter essa equipe multidisciplinar discutindo, debatendo, falar, não, acho que não seria isso, isso está atrapalhando tal coisa e para o paciente fazer toda a diferença, né? Então muito obrigada pelo dia de hoje e a minha rede social é arroba minha neuropediatra no Instagram. Eu agradeço também o convite. Eu não uso muito a rede social, mas eu tenho rede social, é André Medeiros psiquiatra, né? Atualmente eu atendo mais pacientes com adultos, com TEIA, né? Adolescentes e adultos e novamente agradeço muito o convite. Obrigada, foi uma delícia estar com vocês, viu? Venham mais vezes. Pessoal, muito obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.